Pessoal, voltando ao vídeo, nós vamos fazer esse terceiro vídeo para estar nos drivers, essa vaca aqui, não consegui focar nos drivers ainda, mas eu já fiz aqui um procedimento aqui que eu vou, aqui ó, já tá aqui já, vamos ver se vai funcionar, não reconheceu, a gente vai deslizar de novo, vamos lá, pessoal, só não reconheceu porque vou remover o jumper, vou tá removendo o jumper aqui da placa, do DVD, né, que esse jumper tá impedindo de a placa funcionar. Deixa eu ver aqui se eu consigo remover esse jumper, vamos lá, vamos trabalhar aqui, pra me remover, vamos remover isso aqui agora. Pessoal, nunca me deu tanto trabalho pra tirar um jumper aqui na placa. pronto, vamos ligar agora, tá ligando aí, tava removendo esse jumper aqui, pessoal, ó, esse jumper, do DVD, agora ele vai abrir, normal. No Twitter aqui é só instalar o som, só. Aquele vídeo eu acho que já tá instalado, esse aqui é o terceiro vídeo dessa placa, a gente tá montando essa placa aqui, deixar ela no melhor desempenho possível, né. Vamos buscar agora, tá ligado. Vamos lá. Vamos esperar Claudia aqui. Vamos lá, vamos ver, vamos lá, vamos lá. E aí vai funcionar né, tem que funcionar, vamos ver se abre a luz, eita, nossa que difícil, nem o vídeo não tá dando, agora abriu, vê se esse leitor tá bom né, vê se esse leitor tá 100% funcionando, porque tu acha que tá muito bom esse leitor não, não é. Vamos esperar aqui que funcione né. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 Um, E aí Pessoal Esse vitor parece que não tá 100% legal não Deixa eu ver a outra aqui Vamos desligar? Parece que esse vitor não tá bom Deixa eu escolher uma coisa aqui, pessoal Que é uma coisa errada Não funciona Vamos ver a outra aqui Fazer um teste Pronto Pessoal, acabei colocando outro drive de DVD, tá? Vamos ver se vai reconhecer Alguém reconheceu? Esse drive de DVD aqui não tá funcionando não Não tá ligado Vamos ver se agora funciona Vamos lá Ó, funcionou Deixa eu colocar o driver Vamos ver se agora dá pra instalar os drivers Eu tô já no terceiro vídeo desse daqui Que eu tô fazendo Olha o trabalho que tá me dando, né? Vamos ver se agora 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 é o que tá acontecendo É normal isso É normal isso Tá que eu nem abri o som Tá que eu não abri o som Não abri o som Não abri o som Não abri o som Nada abri o som Nada abri o som Não abri o som Não abri o som Não abri o som Não abri o som Tem que abri o som Tem que abri o som Não 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 abri o som Parece que funcionou Não abri o som Não abri o som Não abri o som Não abri o som o 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 né então quer dizer o certo é usar o tránsito 13 eu tenho aqui parece que eu tenho ó tem um outro aqui ó deixa eu tirar esse idade aqui que não vai dar certo tem um outro aqui pessoal ó esse aqui vai dar cem por cento certo funcionar perfeito estaria ao 15.2 estão bem lá vai funcionar e vai começar a carregar isso aqui já fica mais fácil para seu físico ponto 4 então não adianta pessoal lá que não tira você tem que usar o drive de dvd ou cd se usar em cd mas tem que ser dvd o bom você usar os dois anos tanto cd como dvd né o que usar um usb e meu chato e não é que não vai funcionar pessoal aqui vai dar muita dor de cabeça vai dar meu dor de cabeça demais uma hora vai pegar uma hora me pega olha a dor de cabeça que eu tô tendo para instalar esse drive meu deus do céu enquanto isso eu vou procurando se eu tenho um velho spec aqui o 13 se eu tiver o trigo já resolve esse problema aí e tranquilo Aí não tá instalando De jeitinho Se eu conseguisse achar só os programas Tava bom Tô caindo de jeito nenhum Nada Tá 18 minutos que eu tô aqui Me matando aqui pra celular Se grave em nada pessoal Eu vou dar um pause aqui pessoal Porque não vai Não adianta Não tá ainda Não tá instalando De jeitinho Não tá prosseguindo né Não tem nenhum som instalado né Falta de vídeo Vamos ver se reconhece Ou não se pode reconhecer outras não Também não Tá vendo Nem placa de vídeo Nem som Nem rede Nem nada Fogu Na-ta-ta-ta-ta-ta Na-ta E aí Dá trabalho Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui pessoal Só tentando achar Drive Spark 3 Eu não tô nem achando A gente vai fazer o seguinte Nós vamos dar um pause nesse vídeo Só vamos continuar Depois que eu tá instalando Vamos drive Beleza Pessoal Voltando ao vídeo Eu Tive que fazer uma gravação aqui Importante Tenho certeza que vai dar certo agora Vamos ver aqui se vai dar certo Realmente aqui não tá funcionando Drive Spark 15 Não sei porquê Então a gente procura fazer o seguinte A gente vai pelo lado Que é mais fácil pra nós Se não Tem vários meios aqui De eu ficar instalando esse driver Já fiz abrir Já aproveitei Pra fazer uns programas também Pra dar certo né Se não Não vai dar certo Então esse daí É um drive Spark 13 Pelo menos eu vou conseguir ter acesso A qualquer tipo de driver Apesar que essa placa é difícil Achar drive pra ela Muito difícil Então ok Eu preferi usar o XP Porque ele é um chipset da Via É uma placa antiga Tá Essa placa ela saiu Quando já lançou o DDR2 Então meu É uma placa antiga Ó Agora Agora vai dar certo Agora sim Vamos ver aí O que vai acontecer Caso não funcione Agora Tá vendo Tá vendo só pessoal Como deu certo Perfeitamente Tá funcionando agora Viu só É bom que vou Já gravar Guardar esse gravador VDVD Porque não deu muito trabalho Eu tô passando aqui Passei Horas Tentando fazer a instalação Nessa máquina Agora tá Instalando o driver Que é necessário Pra você poder usar a máquina Senão não tem como Como que você vai usar Uma máquina sem Né Difícil Aplicar Isso Muito complicado Já descendo a cada um Que tá inscrito No meu canal Do YouTube Mais uma vez Estamos fazendo Vídeos Muito importantes São vídeos Que No nosso dia a dia A gente vai aprendendo A mexer com os computadores Tá Eu praticamente Eu vou dividir os vídeos Tentando Funcionar a placa Instalar o drag Enfim A gente vê O que a gente vai fazer Pra gente Consertar isso Tá Olha Essa placa Já me deu um trabalho Danado Tentando É Tava dando vídeo Eu fui ver Era o processador Aí já tava Me deu um trabalho Com DVD Então eu tinha até pensado Que era a placa de vídeo Né Eu não era Pensando que era defeito No cabo Também não era Meu É complicado Então assim Uma pessoa Que tem um computador Se for Depender De arrumar E não ter peça E não ser nem Mexer Pessoal Porque vai dar Muito trabalho Tem que ter peças Tem que ter peças Se tiver peças Não tente mexer Pessoal Pra não piorar A situação Vamos só Terminar aqui E a gente Já finaliza Vai A NVIDIA GeForce 1200 Tá sendo instalado Põe Sem problema Sem problema Nenhum Maravilha E aí E aí E aí Vamos finalizar. praticamente instalar o som, instalar a placa de vídeo, instalar a placa de rede, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, vou dar um pause pessoal, e a gente já continua, pessoal, tá aí, todos os dragfones foram instalados com sucesso, só vou iniciar e praticamente tá tudo certinho, olha aqui, painel de controle, a gente vai ver o VINI AC97 o áudio, e uma boa notícia, ainda não tá, é a placa de vídeo, vamos ver se ela foi instalada aqui, que ela não vai mostrar lá, né, ó, não foi instalado, mas vamos reiniciar aqui, pra ver se vai aparecer, reiniciar, importante pra mim é o som, também a placa de vídeo tem que ser instalada com êxito, e aí, tá, Realmente, as placas mães antigas, elas são muito bem trabalhadas, né? No modo de dizer, o material dela é excelente. Sem dúvida alguma, excelente, pessoal, excelente. Material muito bem feito. Muito bem matado. Muito bem, muito prático. Vamos lá. GeForce 6200, 128 metros. Pessoal, tudo certinho. Tudo o que eu queria, graças a Deus deu certo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe, pessoal. E até a próxima. Se inscreva no canal. Ativei. Tchau. Tchau. Tchau.